A escuridão bate na porta de pequenos fios Segura sua vida, de nada vale saber Se não entendes quem és, se não atravessa a porta que está encostada Quando você olha e não vê, quando está perdido o tempo No limite da imaginação, no limite da imaginação Sabe se não querem me lhe morrer, pura expressão da alma Deixe que o amanhã me voa, que angústia lhe procure Que os talentos venham Tome mais uma dose, dê mais um trago Expande a sua mente, vá para outro mundo Vá para outro mundo Domingo de manhã, saí pra cantar Mas que domingo belo, com manhã, fogo mel Calça que tem, calça boca fina Cabelo parafina e no todo cocaína Só o chapa quente, a moto tá ligada Garota na garupa, de budinha, ele tá dançando São famílios doidão, são famílios doidão Que dia muito louco, com um vaciadão Que dia muito louco, com um vaciadão Mas minha voz é toda suja, envenenada Toda suja, consome Não ria, minha senhora, pois só se evocatar Sou vampiro doidão Sou vampiro doidão Que dia muito louco, batido um camurão Tudo bem, amanhã, saí pra cantar Mas que domingo belo, com manhã, fogo mel Calça que tem, calça boca fina Cabelo parafina e no todo cocaína Só o chapa quente, a moto tá ligada Garota na garupa, de budinha, ele tá dançando São famílios doidão, são famílios doidão Que dia muito louco, com um vaciadão Que dia muito louco, com um vaciadão Mas minha voz é toda suja, envenenada Toda suja, envenenada, condome Não ria, minha senhora, pois só se evocatar Sou vampiro doidão Sou vampiro doidão Que dia muito louco, batido um camurão 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 E que, quando a therapist Como é que você desenvolve tipo O conforme, até 15 minutos O que e-l прос institution Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Tchau, tchau.